A penitenciária feminina José Abranches, em Ribeirão das Neves, recebe mais de 200 presas. A notícia de que elas seriam transferidas para uma outra unidade em Vespasiano e que também recebe homens, preocupou as famílias. A irmã de Carla é uma das internas. De contagem até aqui, ela diz que são três ônibus, ida e volta a cada visita. Eles estão falando assim que vão transferir as daqui para o presídio lá em Vespasiano, que é um presídio masculino, sendo que lá é de difícil acesso. Eles nos explicaram aqui que quando a gente chega lá, tem uma linha que a gente tem que atravessar, aí o ônibus não vai até lá. É 40 minutos andando. Pior para a Lúcia, que mora em Betim. A filha dela de 21 anos, presa há 11 meses, tem dois filhos de 4 e 1 ano e meio. Tem sete visitas que eu não venho, que eu não tenho condições. Se ela for para Vespasiano, vai ficar pior, né? Aí a gente está lutando para ver se fica pelo menos aqui, né? Aqui está mais fácil. Circulamos o prédio, que funcionou durante muito tempo como centro de internação jovem adulto. Aqui, os menores aprendidos podiam cumprir medidas de internação até 21 anos. A alteração para presídio feminino mudou o público, mas não a estrutura. Cercas com telas em lugar de muros e em alguns pontos elas estão danificadas. A vulnerabilidade é maior, onde parte das cercas foi derrubada durante uma tempestade. E nas guaritas não se vê agentes de segurança. O índice de fuga de mulheres é zero, dizem os agentes, que preferem não aparecer. Elas trabalham e também estudam no local. Lucimara estava presa por tráfico e saiu nesse domingo. E como é que está o clima entre as presas, sem saber, ponto de vista? Ah, elas ficam na dúvida, né? Igual eu estava aqui dentro, lá dentro, entendeu? Tensa, né? Tensa, porque não sabe se é verdade, se é mentira, entendeu? Fica naquela, fica em cima do muro mesmo. Olha só, a entrada principal do presídio está aqui e o transporte público fica bem próximo, ali na BR. Então, elas têm que andar menos de 200 metros para chegar até a rodovia, onde passam os ônibus. Mas para chegar ao outro presídio, para onde as mulheres devem ser transferidas, a denúncia delas é de que são cerca de 3 quilômetros e sem transporte público. Nós estamos chegando agora à região onde fica o presídio, para onde as mulheres devem ser transferidas. Uma região praticamente rural e como as visitantes das presas lá de Ribeirão das Neves disseram, fica ao lado de uma via férrea, uma estrutura tradicional, onde elas ficariam atrás dos muros. Uma situação completamente diferente lá de Ribeirão das Neves, as visitantes terão que se deslocar para cá a pé em muitos casos, porque não tem coletivo que passe aqui, não. Hoje, o presídio de Vespasiano tem cerca de 200 homens. A gente chegou a fazer um baixo assinado, infelizmente não deu retorno. Elas estão super apavoradas, chorando muito, estão com muito medo, né? Estão com muito, muito medo. A minha irmã mesmo, sim, está totalmente desesperada. De acordo com a Secretaria de Administração Prisional, um estudo que prevê mudanças administrativas no presídio feminino José Abranches Gonçalves, em Ribeirão das Neves, está sendo feito. Nesse projeto, o presídio de Vespasiano vai ser uma unidade exclusivamente feminina para receber as presas do José Abranches. Aqueles que atualmente ocupam o presídio de Vespasiano serão distribuídos em outras unidades da região metropolitana. Ainda no estudo em andamento, presos do regime semiaberto, com autorização para trabalho externo, ou seja, detentos que ficam fora da unidade durante o dia, é que vão ocupar a unidade de Ribeirão das Neves.